Que forró é esse, Juju? Isso é Conexão do Forró! Ao vivo! Colume 7! E quando play nos teclados! Vem dançar! Conexão do Forró! Show de sucesso é melhor! Vem, te amo! A sensualidade do Forró! Quero ser o seu amor! Conexão do Forró! O DJ vai tocar, vou te ver por lá, no rádio vai, pro ar! Demais, demais! Sensualidade do Forró! Vem dançar! Conexão do Forró! Conexão do Forró! O show de sucesso é melhor! O amor! Vem, te amo! A sensualidade do Forró! Quero ser o seu amor! Que forró! Comexão do Forró! Conexão do Forró! Conexão do Forró! Que forró é esse Reginaldo? Como é que são? Volume 7, ao vivo O DJ vai tocar, vou te ver pular, o rádio vai voar Demais, demais, a sensualidade O DJ vai tocar, vou te ver pular, o rádio vai voar Demais, demais, a sensualidade O forró Chega, não dá mais pra viver com esse drama Seu fraco, sim, dormir em mim, eu pra filmar Uh, 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 yeah, yeah Tomé, que só corre show Volume 7 E quando plenos teclados Não quero mais esse tipo de dimensão Essas saídas com ela e comigo não dá não Viver contigo, dedicar o tempo todo Saber quem é que vai, interessa seu coração A culpa não é minha, se eu gosto de você Sentimento é dela, não sei o que fazer Você não quer mais, eu vou entender Jogarei fora tudo com você Chega, não dá mais pra viver com esse drama Seu fraco, sim, dormir em outra cama Chega, não dá mais pra viver com esse drama Seu fraco, sim, dormir em outra cama Renan na guitarra, fazendo o melhor do forró Alô, senhor especial, dando a chaguinha pra você Alô, Alisson e Paulinho, galera do Chapadinho Não quero mais esse tipo de diversão Essas saídas com ela e comigo não dá não Viver contigo, dedicar o tempo todo Saber quem é que vai, interessa seu coração A culpa não é minha, se eu gosto de você O sentimento é dela, não sei o que fazer Você não quer mais, eu vou entender Jogarei fora tudo com você Chega, não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormir em outra cama Chega, não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormir em outra cama Chega, não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormir em outra cama Chega, não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormir em outra cama Alô, galera do Neu Maranhão Alô, galera do Saltapedra, curtindo a gente E não demora, não me enrola Vem comigo balançar Ela remexe muito, ele remexe mais Ela remexe muito, vem mostrar como é que faz Ela remexe muito, ele remexe mais Ela remexe muito, vem mostrar como é que faz Lourinha, moreninha, vem que vocês vão gostar Os manos, as minas, vem que o som não vai parar Lourinha, moreninha, vem que vocês vão gostar Os manos, as minas, vem que o som não vai parar Faz palminha, mexe a budinha, vai descendo até o chão Faz palminha, mexe a budinha, vai descendo de montão Faz palminha, mexe a bolinha, vai descendo até o chão Faz palminha, mexe a bolinha, vai descendo até o chão Vamos se bora! Vendendo a guitarra! Que bom! Que não demora, que não me enrola, vem comigo balançar Que não demora, que não me enrola, vem que o som não vai parar Que não demora, que não me enrola, vem comigo balançar Que não demora, que não me enrola, vem que o som não vai parar Ela remexe muito, ele remexe mais Ela remexe muito, vem mostrar como é que faz Ela remexe muito, ele remexe mais Ela remexe muito, vem mostrar como é que faz Lourinha, bolinha, vem que vocês vão gostar Os manos, as minas, vem que o som não vai parar Lourinha, bolinha, vem que o som não vai parar Os manos, as minas, vem que o som não vai parar Bate palminha, mexe a bolinha, vai descendo até o chão Quero ver você mexendo a cinturinha, essa dança é boa, vai remexendo a bundinha Essa morena chegou, vai levantar meu astral, fez a galera mexer, essa gata é moral E caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Subindo, 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 mostrando a calcinha, quebram, subindo, subindo, descendo, mostrando a calcinha Essa morena chegou, vai levantar meu astral, fez a galera mexer, essa gata é moral Isso é o som, seu corpo de violão, vou chegar perto da mina, enrolo e passar a mão E caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Subindo, 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 mostrando a calcinha, quebram, subindo, descendo, subindo, mostrando a calcinha Quero ver você mexendo a cinturinha, essa dança é boa, vai remexendo a bundinha Essa menina chegou, pra levantar meu astral, fez a galera mexer, essa gata é moral Encaixa, caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Subindo, 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 mostrando a calcinha, quebram, descendo, subindo, descendo, mostrando a calcinha Essa menina chegou, pra levantar meu astral, fez a galera mexer, essa gata é moral Encaixa, caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Subindo, 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 mostrando a calcinha, quebram, descendo, subindo, descendo, mostrando a calcinha Encaixa, caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Descendo, 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 mostrando a calcinha, quebrando, descendo, subindo, descendo, mostrando a calcinha Encaixa, caixa, 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 vai até o chão, quebram, 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 na palma da mão Descendo, 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 mostrando a calcinha, quebrando, descendo, subindo, descendo, mostrando a calcinha Conexão ao vivo É fim de semana, eu vou te buscar Eu vou pro forró, dançar e namorar Se não quer ir, então eu vou só Pro forró e cachaça, vou arrochar o nó A noite inteira eu vou procurar Uma mulher que queira namorar É dia de festa, eu não fico só Só quero uma mulher, eu vou arrochar o nó Corta, magra, alta, preta, doura, ou rubinha Toda meia-noite, a que vinha é minha É dia de forró, eu não quero nem saber Apareça qualquer um, o que eu quero é Imagina, gatinha! Conexão com as que falam de forró Se não quer ir, então eu vou só Pro forró e cachaça, vou arrochar o nó A noite inteira eu vou procurar Uma mulher que queira namorar É dia de festa, eu não fico só Só quero uma mulher, eu vou arrochar o nó Corta, magra, alta, preta, doura, ou rubinha Eu sou da meia-noite, a que vinha é minha É dia de forró, eu não quero nem saber Apareça qualquer um, o que eu quero é Corta, magra, alta, preta, doura, ou rubinha Eu sou da bagaceira, a que vinha é minha É dia de forró, eu não quero nem saber Apareça qualquer um, o que eu quero é Você também quer, gatinha? Uma conexão ao vivo Que bom! Venha beber e curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Venha beber e curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Alegria que eu sinto é ver vocês balançar Curtindo, sou de sucesso até o dia clarear Cachaça, uísque, cerveja que não pode faltar Tem muita mulher bonita pra gente paquerar No clima desse som Vem, vem chandegar, vem curtir esse som Que aqui tá bom demais Esse swing é tudo, esse balanço custoso Faz você se apaixonar Venha beber e curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Venha beber e curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Vem dançar, agitar, venha se divertir Vem dançar, agitar, venha se divertir O nome dele é Ivan do Freire Alegria que eu sinto é ver vocês balançar Curtindo, sou de sucesso até o dia clarear Cachaça, uísque, cerveja que não pode faltar Tem muita mulher bonita pra gente chandegar No clima desse som Vem, vem chandegar, vem curtir esse som Que aqui tá bom demais Esse swing é tudo, esse balanço custoso Faz você se apaixonar Vem, vem chandegar, vem curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Vem, vem curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir Vem, vem curtir a emoção daqui Vem dançar, agitar, venha se divertir É o som daqui, vem dançar, agitar, venha se divertir Coneca o som do pó Vem curtir meu som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Me joga a mão pra cima e bate palmas se parar No embalo desse som, a galera vem dançar Vem curtir meu som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Me joga a mão pra cima e bate palmas se parar No embalo desse som, a galera vem dançar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver essa galera delirar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver essa galera delirar Vem curtir meu som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Me joga a mão pra cima e bate palmas se parar No embalo desse som, a galera vem dançar Vem curtir meu som, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Me joga a mão pra cima e bate palmas se parar No embalo desse som, a galera vem dançar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver essa galera delirar Então vem dançar, vem curtir, vem balançar Eu quero ver essa galera delirar Alô galera de Irapuá Alô galera de Irapuá Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete e o swing do fobom E se não aprender, é só chegar pra cá Chega logo mulherada que eu vou te ensinar Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete e o swing do fobom E se não aprender, é só chegar pra cá Chega logo mulherada que eu vou te ensinar Passa o sabonete, passa o sabonete Esfrega no biquinho, esfrega a barriguinha Pega na cinturinha, desce a safadinha E vai até o chão, vai até o chão Agora quebra, quebra e dá uma mexidinha Passa o sabonete, passa o sabonete Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete e o swing do fobom Se não aprender, é só chegar pra cá Chega logo mulherada que eu vou te ensinar Essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete e o swing do fobom E se não aprender, é só chegar pra cá Chega logo mulherada que eu vou te ensinar Passa o sabonete, passa o sabonete Passa o sabonete, passa o sabonete Despega no biquinho, esfrega a barriguinha Pega na cinturinha, desce a safadinha E vai até o chão, vai até o chão Agora quebra, quebra e dá uma mexidinha Passa o sabonete, passa o sabonete 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 Eu sou apenas um rapaz Sonhador demais Querendo você Eu não tenho dinheiro Sou um maloqueiro O que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela Fiz surdo por ela Eu não quis entender A corrida e planada em bicicleta Ela tirou o cuno da roda Não quer mais me ver Aí vão Por que será Que essas meninas de hoje Só querem acorreitar Agora eu sei Como é que é As ordinárias de hoje Não quero andar a pé Pipito é gasolina, pipito Não pode ouvir uma buzina Essas meninas, pipito Essas meninas, pipito Virou Maria Gasolina É gasolina, pipito É gasolina, pipito Não pode ouvir uma buzina Essas meninas, pipito Essas meninas, pipito Virou Maria Gasolina Eu sou apenas um rapaz Sonhador demais Querendo você Eu não tenho dinheiro Sou um maloqueiro O que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela Fiz tudo por ela Ela não quis entender A corrida e planada em bicicleta Ela tirou o cuno da roda Não quer mais me ver Ai meu Deus Por que será Que essas meninas de hoje Só querem acorreitar Agora eu sei Como é que é As ordinárias de hoje Não quero andar a pé É gasolina, pipito É gasolina, pipito Não pode ouvir uma buzina Essas meninas, pipito Essas meninas, pipito Virou Maria Gasolina É gasolina, pipito É gasolina, pipito Não pode ouvir uma buzina Essas meninas, pipito Essas meninas, pipito Virou Maria Gasolina Vamos simbó É meu filho Quem não tem um bota Hoje em dia fica só Vamos simbó Simbó Socorrinha Essa morena rebola Quebra pra valer Quando ela dança galé Chega perto pra ver Seu rebolado É muito sensual Deixando a macharada Toda passando mal Quando ela quebra Seu corpo de violão A galera fica esperta Arrubala, meu irmão Assim que bate palma Sai do chão Fecha-se em baixão Não rebola Rebola E vai descendo até o chão Bate palma E sai do chão Fecha-se em baixão Não rebola Rebola E vai nascer Até o chão Alô galera de vermelha Por Chico Alô especial para Pedro Por Texões Essa morena rebola Quebra pra valer Quando ela dança Galera Chega perto pra ver Seu rebolado É muito sensual Deixando a macharada Toda passando mal Quando ela quebra Seu corpo de violão A galera fica esperta Arrubala, meu irmão Assim que bate palma E sai do chão Mexe assim em baixão Não rebola Rebola E vai descendo até o chão Bate palma E sai do chão Mexe assim em baixão Não rebola Rebola E vai descendo até o chão Oh, oh, oh Que lê na guitarra? E o nome dele é Quando vem? E vai descendo até o chão 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 E vai descendo até o chão